Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Score o Score de crédito para aquelas pessoas que tem o Score ruim, o Score regular e ainda eles conseguem ter crédito como isso é possível? sendo que alguns clientes com o Score bom e ótimo é reprovado por que acontece isso? é sobre esse assunto que lembra aqui no canal hoje atendendo aos pedidos aqui no canal então eu vou falar com vocês sobre este assunto que é o Score com o Score ruim, você consegue cartão, consegue limites, consegue conta corrente e por que aqueles clientes que tem o Score bom e ótimo não conseguem então deixa eu explicar para vocês um pouquinho para que vocês entendam também como é, como que procede esta informação vamos lá então alguns clientes de bancos já com histórico com aquela instituição financeira o banco ele faz uma análise, isso começou há pouco tempo então há pouco tempo começou a fazer essa análise assim se o cliente tem um histórico bom comigo, nunca atrasou, nunca deu problema para mim por que eu vou reprovar um cartão de crédito para essa pessoa? essa pessoa já fez empréstimo comigo e pagou em dia por que mesmo ele estando no SPC, estando com o Score baixo eu irei reprovar o crédito para ele? então essa instituição, ela acaba cedendo para essa pessoa que tem um Score ruim regular, com um Score de 200, Score com 150 e aprova um cartão de crédito, exemplo Platinum com limite de 4 mil reais ou libera um crédito pessoal com limite de 3, de 10 mil, de 15 mil reais ou ainda libera um financiamento de carro de 50, 60 mil reais financiamento de carro, você sabe que o carro é alienado então o carro estando alienado, o carro não é seu então se você atrasar, eles tomam o carro seu se você não pagar o cartão de crédito, você vai ser negativado mais uma vez e aí a sua chance que você tinha com a instituição que foi aprovada com o Score ruim será difícil na próxima se você não pagar o crédito pessoal, acontecerá a mesma coisa com você então essas pessoas que conseguem ter cartão de crédito cheque especial, empréstimo com nome restrito são pessoas que tem o histórico com a instituição boa ou ainda a instituição não consultou o CISBACEM destas pessoas então acontece tendo essas informações aí no mercado e as pessoas falam, ah meu nome está sujo, eu estou com o nome do SPC e consegui ter crédito e aí você vai ver pessoas no canal falando que o Score é ótimo e não consegue ser aprovado em nenhum cartão de crédito não deixe de se inscrever no canal e também de clicar no sininho assim toda vez que o vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal porque os bancos fazem esta análise talvez você que tenha o Score bom e ótimo com a instituição o seu histórico é ruim ou se você tem o Score bom e ótimo você não tem o histórico com a instituição eles podem também negar crédito para você aprova a conta, mas não aprova crédito poxa, eu tenho o Score bom e ótimo e não consigo ter crédito e meu amigo está com o nome do SPC e conseguiu um belo de um cartão com um belo de limite então funciona essa análise lembrando vocês, já falei no canal, estou repetindo não significa que Score bom e ótimo você será aprovado no crédito por quê? porque o Score bom e ótimo que você enxerga que é do Serasa o banco tem uma outra análise os bancos tem uma outra forma de calcular o Score interno então Score interno de um banco não é o mesmo Score que o Serasa e o Boa Vista calcula então vocês olham aí ah, no Serasa meu Score está 890 no Boa Vista 760 só que quando você olha, e é reprovado quando você olha no banco o seu Score está 200, está 300 porque o seu histórico interno com o banco não é legal ou você não tem uma boa movimentação com a instituição financeira tirando os outros bancos, o Santander ainda continua com o Rating Rating é movimentação interna tá bom? então eu quis trazer esse vídeo para explicar para vocês porque está tendo muita pergunta no canal vocês estão me perguntando muito sobre esse assunto e eu preciso aqui trazer para que vocês entendam de forma clara a forma, porque que essas pessoas com Score ruim e irregular consegue decret mesmo negativado no SPC também e outros que não estão e tem o Score bom óptimo e não conseguem é referente a esse assunto que eu trouxe para que vocês entendam de vez o porquê que isso acontece, tá certo? vamos para os abraços então? abraço de hoje vai para a Drica do canal Magrafit que fez um vídeo com a gente um grande abraço Drica o Alex Costa do canal estou no foco sempre ligado no nosso canal também o Edir do Conhecendo Lugares do Brasil um grande abraço para você também o Guilherme Ramos e para Edir eu já sinto um grande abraço para todos vocês pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo até o próximo e com Deus!